Por Dentro da Amazônia, com o Vice-Presidente Hamilton Mourão. Olá, sou Elânica Jazeira e inicia agora o programa Por Dentro da Amazônia, com o Vice-Presidente da República e Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E hoje o Vice-Presidente vai falar sobre a bioeconomia na Amazônia Legal. Vamos acompanhar? Queridas amigas e amigos da Amazônia, eu acho que vocês já sabem que todas as vezes que eu me dirijo a vocês, é uma alegria, uma satisfação enorme de poderes comunicar, né? Eu não falo aqui as ações de governo especificamente, as ações do Estado brasileiro, hoje representado pelo nosso governo. Como a Elane já adiantou, nós vamos conversar sobre essa tal da bioeconomia, que é importantíssima para o desenvolvimento e preservação da nossa Amazônia. Mas vamos entender o que vem a ser bioeconomia, né? E aí vocês se perguntam, é possível explorar os recursos naturais da floresta e mantê-la ao mesmo tempo preservada? Pois é, essa é a ideia da bioeconomia, que ela utiliza os recursos que nós conhecemos aí dentro da nossa floresta, e a gente conhece pouco dela, transforma esses recursos em um produto acabado, né? Isso é a bioeconomia, e aí se instala um negócio, né? Um negócio que permite a pessoa que mora no interior da floresta, vamos dizer assim, trazer as folhas, os frutos, receber um salário por isso, ou mais do que um salário, obviamente, dependendo da quantidade de produção, e por meio de um processo de acumulação de valor, um processo industrial, esses produtos serem transformados em outros que, consequentemente, vão permitir que a gente desenvolva nas áreas de farmácia, nas áreas de cosméticos, nas áreas de alimentação, novas formas da gente poder atender as necessidades das pessoas. Eu acho que vocês todos têm consciência de que a Amazônia tem uma área que é humanizada, habitada, onde a população que avançou do centro-sul se encontrou com a floresta, e, obviamente, precisamos pensar em como oferecer uma melhoria de vida para essas pessoas. E quando a gente fala aqui de desenvolver a bioeconomia, são três fatores, três fatores que eu considero primordiais. Primeiro, nós temos que mapear aquilo que se chama de cadeia de valor, ou seja, aquilo que existe dentro da nossa floresta e que pode ser explorado comercialmente, dando retorno às pessoas que o exploram. Mapeadas as cadeias de valor, nós temos que ter uma infraestrutura logística capaz de tirar esse produto do meio da floresta e levá-lo para as áreas onde eles serão processados para ter um maior valor agregado. E o que é uma infraestrutura logística confiável na Amazônia? A primeira coisa é o balizamento das nossas hidrovias. Todos vocês que se deslocam por dentro dos nossos rios da Amazônia sabem da dificuldade que é, sabem muitas vezes da precariedade das embarcações que nos conduzem, e mais ainda, nós precisamos de portos, né? A gente chega nas pequenas localidades aí da Amazônia e não temos porto condigno que um barco possa atracar, as pessoas desembarcarem e embarcarem em situação de conforto, muito menos, vamos dizer, os bens que são transportados. E aí eu conto uma historinha particular para todos vocês, né? Quando lá, no ano de 2006, eu cheguei para viver em São Gabriel da Cachoeira, eu trouxe o meu carro, né, aqui de Brasília, e foi transportado via, né, primeiro, rodovia Belém-Brasília, chegou em Belém, foi para dentro do rio Amazonas, por balsa, chegou em Manaus e dali uma balsa do Rio Negro até chegar em São Gabriel. O dia que chegou em São Gabriel, depois de uns 40, 50 dias de transporte, me avisaram que o barco estava lá para ser desembarcado. E aí eu disse para a turma, olha aí, gente, eu vou lá para ver o desembarque do carro. E aí o pessoal me disse, vá não, chefe, vá não, porque é uma operação que o senhor vai passar mal do coração. Então, é isso aí que eu estou falando para vocês, e vocês conhecem isso. Então, nós precisamos ter portos, né, que permitam que os nossos produtos embarquem e desembarquem de forma confiável, assim como a gente, né. A gente sabe que quando sobe num barco, naquela pranchinha, pode parecer uma coisa bacana, mas isso é algo que os nossos avós e bisavós também faziam. Então, está na hora da gente mudar isso aí. E o terceiro vetor é a gente ter investimento, né, atrair recurso que invista nessas ações, nesses produtos, de modo que você, morador da floresta, que colhe seu açaí, sua pupunha, e vai ter um porto para entregar isso aí, você receba um pagamento que te permita ter uma vida condigna aí com a tua família, e ao mesmo tempo aquele barco que chega para pegar o teu produto, ele vai ter alguns bens para vender para ti e para a tua família, óbvio que há preços, né, vamos dizer assim, de mercado, e não para te roubar, e, consequentemente, a nossa população viva numa situação melhor. E eu tenho plena certeza de que com ações dessa natureza, nós vamos libertar de um processo predatório de exploração da nossa floresta, vamos ter ela muito mais preservada, e, ao mesmo tempo, teremos mais recursos na mão de cada uma das pessoas que habitam a nossa Amazônia. E aí eu passo a palavra aqui para a minha amiga Elane, para ver o que ela quer me perguntar ainda, porque a Elane me aperta lá, é de danada essa mulher. Mas sabe tudo, né? O general me diz uma coisa, o Conselho da Amazônia, ele priorizou a repressão aos crimes ambientais, como um ponto de partida, inclusive, para que pudesse incentivar até investimentos futuros na Amazônia, dentro desse ponto de vista que o senhor colocou aí de bioeconomia. Então, além da repressão, o senhor pontuou bem sobre o que é bioeconomia. O senhor gostaria de colocar algum outro aspecto que vai impulsionar o desenvolvimento sustentável na região? Olha, minha gente, essa questão única e exclusivamente da repressão é algo que a gente tem que virar essa página, né? Porque o Estado brasileiro não pode comparecer aí nas regiões mais longíquas da Amazônia única e exclusivamente para punir as pessoas. E também as pessoas têm que se conscientizar dos limites que a nossa legislação impõe para que a gente explore os recursos da floresta. Então, se você tem uma propriedade de 100 hectares, você só pode explorar 20. Os outros 80 têm que estar preservados. Isso é o que prevê a nossa legislação. E por isso é importante a gente ter outros recursos. E aí algo que surge também para a nossa Amazônia é a questão de matriz energética, né? Hoje nós temos novas formas de produção de energia, nós temos hidrelétricas aí na Amazônia. Essas hidrelétricas, principalmente as mais novas, foram construídas com limitações ambientais. Elas poderiam estar produzindo muito mais energia e, consequentemente, nós temos luz, energia mais barata. Mas pelas limitações ambientais, elas foram produzidas com lagos menores e, consequentemente, quando chega a época de pouca chuva, a produção delas cai a um nível muito pequeno. Mas vamos lembrar, né, que nós temos vento e temos sol. Temos bastante sol na Amazônia. Então explorarmos a energia solar, a matriz de energia solar, a matriz da energia oriunda do vento, né, a chamada energia eólica, é extremamente importante. E óbvio, não podemos deixar de fora produtos que são típicos da floresta, eles têm cada vez mais aceitação no resto do mundo. A gente pode falar do açaí, mas temos outros produtos aí. Você está só a pupunha. A pupunha, ela precisa ainda ser revelada para o restante do mundo. Hoje, quando muita gente nos países mais desenvolvidos quer ter uma alimentação mais natural, mais saudável, a pupunha aparece como algo fantástico para ser exportado para fora do nosso país. E o cacau também, né, Luiz? E não temos dúvida dessa questão do cacau, né? A gente teve oportunidade de ir lá no Pará, ali na região de Médicilândia, ver a produção de cacau. Então, nós que tínhamos um polo de produção de cacau aqui no Brasil, lá na Bahia, agora temos o polo Amazônica. Vice-presidente, nós temos observado que o senhor está inteiramente engajado em mostrar a realidade amazônica e do potencial, inclusive, da região a segmentos que detêm forte influência, inclusive no campo internacional. O senhor gostaria de comentar? Olha, Elane, é bom que a nossa turma aí da Amazônia entenda isso, né? A gente aqui no Conselho Nacional da Amazônia Legal tem procurado mostrar a realidade da Amazônia, as dimensões da Amazônia, as dificuldades que as pessoas enfrentam, né, vivendo nessa região, mas todos nós que vivemos aí vivemos também com alegria, porque temos essa interação fantástica com o meio ambiente que nos cerca. Então, eu tenho levado embaixadores, né, estrangeiros que estão aqui no Brasil, levei um grupo à região da Amazônia Ocidental, né, então tivemos aí em Manaus, tivemos em São Gabriel da Cachoeira, levei outro grupo na Amazônia Oriental, ali na região do Pará, então fomos a Belo Monte, fomos lá em Carajás, lá em Parauapebas, fomos a Altamira, fomos a Belém, então é importante que essas pessoas, né, que muitas vezes ouvem ou leem notícias sobre a Amazônia, mas sem nunca terem pisado aí, conheçam a nossa realidade. Esse último grupo de embaixadores que andou pelo Pará, teve a oportunidade de se deslocar pela Transamazônica, Transamazônica tão contestada, mas nós que moramos aí, sabemos que sem a Transamazônica, nós seríamos um grupo de pessoas perdidos no meio da mata. Então eles entenderam dessa forma o que ocorre na nossa Amazônia. E ao mesmo tempo, a gente tem buscado financiamento, né, obter financiamento. E aí tem um trabalho muito importante do Banco Interamânica de Desenvolvimento, que criou um fundo para a bioeconomia, e com isso a gente tem feito várias conferências, sejam presenciais, sejam por meio de vídeo, com essas instituições internacionais, no sentido de trazer recursos para projetos aí na nossa Amazônia. E nesse mistério, eu destaco o trabalho dos nossos bancos privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander, que estão devidamente envolvidos nisso aí, buscando apoiar projetos na nossa Amazônia. Eu quero deixar muito claro, né, que o nosso potencial de crescimento é enorme, nós vamos avançar com isso, desenvolvendo a Amazônia dentro dos parâmetros do século XXI, e consequentemente, fazendo com que a população que vive aí, mas também a população do restante do Brasil, desfrute da imensa riqueza aí existente, sem que haja uma exploração predatória da região. Todos nós temos que ter a capacidade de manter os recursos naturais da floresta, para que nossos filhos e netos continuem a fazer uso desse bem, que é um bem de todos nós. Pelo visto, vice-presidente, é uma união de esforços. Estado brasileiro, povo amazônico, iniciativa privada. Olha, Elane... Para o desenvolvimento da região. É desse jeito, Elane. Temos que juntar todo mundo. Juntos sempre seremos mais fortes. E é dessa forma que nós vamos superar, vamos dizer assim, as dificuldades que o ambiente amazônico nos impõe, mas também esse mesmo ambiente nos traz facilidade para que a gente consiga se desenvolver e, consequentemente, ter uma vida melhor. Eu vou me despedindo de vocês aqui, lembrando que, apesar da vacinação já ter atingido mais da metade da nossa população com duas doses, nós ainda temos outra metade para receber a segunda dose e outros que não receberam nenhuma nem duas. E aí, minha gente, vamos se vacinar, hein? Vamos lembrar o seguinte, quando você tem uma criança aí de uma semana, duas semanas, que nasceu, você leva lá no posto de saúde para tomar uma vacina. E tu não pergunta nada sobre aquela vacina que está sendo aplicada nessa criança. Então, nós adultos, vamos deixar de ser bobinho e vamos nos vacinar. Porque dessa forma, a gente vai vencer essa pandemia. até lá, manter as medidas profiláticas, as medidas de defesa. Lavar as mãos com água e sabão ou então com álcool, usar a máscara quando tiver muita gente junta, não nos juntarmos com gente que a gente não conhece e, quando estamos em família, já todo mundo vacinado, é festa. Estejamos sempre juntos. Meu muito obrigado por me acompanharem ao longo desse tempo todo. Meu grande e fraterno abraço a vocês. Vice-presidente, um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana. E você que nos acompanha toda semana, continue acessando e compartilhando o programa que já está disponível no canal YouTube General Hamilton Mourão. Meu abraço, até a próxima segunda-feira. Por Dentro da Amazônia, um programa do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. Música 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 Obrigado.